Música Boa tarde Maringá, o fato falar ao vivo aqui da sala de reuniões do tempo da prefeitura Onde acontece nesse momento a assinatura dos artistas que foram contemplados São os contratos com os artistas maringaienses Essa verba vem através da lei Aldir Blanc do governo federal E o município repassará para cada artista contemplado 5 mil reais Está feliz, assinou um contrato hoje aqui, né? Super feliz, porque é um reconhecimento da cidade pelo trabalho que a gente fez E você fez tantos livros, né? Aí pela cidade, trouxe tanta poesia aí para Maringá Isso, no setor da literatura, felizmente, fui bem sucedido E eu fico feliz em nome dos amigos também da Academia de Letras, da Unijore É sinal que a gente ajuda a transformar as pessoas com aquilo que a gente pensa e sente registrado no papel Você foi contemplada, então, nesse prêmio Trajetória? Fui, fui contemplada Qual que é a sua área? Culturas Populares, cultura brasileira Então, e quanto tempo, né? Porque esse prêmio é pelo tempo de trabalho e trajetória na cidade É, aqui em Maringá há 23 anos Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente Bom, eu sou capoeirista, né? Sou capoeirista, sou produtora cultural E trabalho especificamente com a cultura afro-brasileira, né? O meu trabalho é com a capoeira, com as manifestações afro-populares Demorou, mas saiu Só quem tá dentro do edital sabe o que é isso, né? Agora estamos fazendo assinatura hoje para 44 artistas no Trajetória Um reconhecimento ao trabalho desses artistas Pra você é um dia de festa também, né? Poder passar pra esses artistas esse reconhecimento Que é esse cheque de 5 mil reais Como dizem os jovens, né? Aqui em Tobo, boa tarde, Zé Ligiana Todo mundo que acompanha a transmissão do Fato Prazer falar novamente com vocês Pois é, como a gente disse Conversando com outros gestores de cultura do Brasil todo A piada barra verdade que nós sempre falamos é A lei de Blanc foi feita pra devolver A grande verdade é essa O dinheiro foi feito pra ser devolvido Então, com muito esforço Muita articulação interna Da Prefeitura, da Secretaria de Cultura Com os artistas e com a Câmara Nós conseguimos fazer tudo a tempo Só que existem todos os processos Hoje, estamos liberando Uma assinatura simbólica O dinheiro já começou a sair 220 mil reais pra 44 projetos Com uma novidade Ou algo que é histórico Que é o seguinte Pela primeira vez Nós não pedimos uma devolução de nada Nós estamos valorizando a trajetória Dos artistas e das artistas Que ajudaram a construir a história Da cultura em Maringá